Quer ver só? Coisas que você escuta, que te fazem se sentir mal, e você se sente mal porque você acredita, senão você não se sentiria mal. Nossa, alguém fala assim pra você, você chega sempre atrasado, a chance de você continuar chegando atrasado, pensando, nossa, eu estou chegando sempre atrasado. Eu sou um atrasado. Você vai chegar cada vez mais atrasado. Por que você não consegue nunca manter as suas coisas em ordem? Porque se eu bagunceiro, aí você começa a pensar que você é bagunceiro. Logo, as suas atitudes vão se refletir cada vez mais como um bagunceiro. Se eu comer lão, vai comer cada vez mais. Inclusive, quer fazer uma criança ser bagunceira, é só falar pra ela que ela é bagunceira. Ela vai confirmar aquilo que ela acredita sobre ela. Coisas muito interessantes. Uma situação que acontece em bastante ambiente de trabalho. Nossa, isso é tão simples que você não entende. Você começa a se achar incompetente. Sei lá. E aí, conforme você vai acreditando que aquilo é simples, como é que você não é capaz de entender? Eu não sou capaz de entender isso. Pronto, você não vai se envolver em mais assuntos que podem ser complexos pra você. Essas visões não são a sua realidade. São coisas que talvez você esteja pensando nisso. Esse pensamento de, ah, eu não consigo, que foi um pouco do exemplo do e-mail da Vila, eu não consigo, é difícil demais, é muito, isso aqui é só coisa pra gente muito inteligente, gente que tem um espírito empreendedor, gente que consegue se organizar. Isso não é pra mim. Isso aí são fragmentos, são crenças, opiniões, preocupações. Falha, às vezes, o caráter de outras pessoas que passaram pra você esse tipo de pensamento. sem saber exatamente como você é. E, às vezes, as pessoas fazem isso por amor, tá? Não fazem isso por mal. As pessoas querem se proteger. Nossa, isso é muito difícil, cuidado. Não se arrisca. Você vai fazer transição de carreira, você vai mudar de emprego, você vai mudar de casa, você vai mudar seu filho desse de escola, meu Deus, cuidar. Coisas que as pessoas vão colocando em você, na sua cabeça, sem saber como você é. Mas você precisa saber, você pode saber como você é pra mudar isso. Não é fácil você olhar pra lá e falar assim, nossa, aquele cara que foi promovido na minha, frente, mereceu. Pra gente, é difícil, porque ele trabalhou tanto, ele se matou tanto. Ele não se matou tanto, mas ele fez a diferença, tomou uma iniciativa que eu não tomei. Será? Realmente, ele não mereceu? Então, exige muito auto-observação pra gente chegar nessa conclusão, pra gente conseguir mudar a forma que a gente pensa.